E você tem quantos personagens assim hoje, fixos? Ah, não sei. Tem uns que a galera conhece mais, né? Tipo, Josh e Tracy. Eu amo os nomes, eu amo os nomes. De onde vem, gente, esses nomes? Cara, então, o Josh e Tracy, que são personagens de filmes dos anos 2000, né? Clichês, eu peguei... Não foi intencional, tipo, ah, vou fixar dois personagens aqui. Quando eu comecei, eu queria dois nomes fortes, que a gente sempre vê em filme. Clichê, né? De filme. Josh e Tracy. Quem nunca ouviu Josh e Tracy? E aí ficou, só que a galera foi pedindo, né? Nos comentaram, cara, volta aí com o Josh, volta com a Tracy. E aí eles foram ficando recorrentes, né? E aí eu fui criando outros, tipo, a Madison Morgan, que é a vilãzinha. Tem Jake Stevenson. A mais popular do colégio. Aí, o que mais que tem? Aí depois vieram as professoras, né? A coordenadora Rosângela, a Tia Cris. Não, é muito bom. Marcão, que é o professor jovial. Ah, o Marcão é demais, o Marcão. É muito bom, não tem uma pessoa que não se identifique, eu acho. O citoplasma ficou boladão. Se dividiu em dois, a Tia Cris. Porra, professora. Eu sempre assim, né? Se jeitar, ó, colega. Porque a sua mãe é professora, né? Sim. Você pede ajuda pra ela em questão de conteúdo, de matéria? Já, ela é professora de Educação Física. Então, tem muita coisa ali que ela não fazia parte do contexto dela. Mas muitas coisas são esperadas. O jeito, assim, o professor tem um jeito característico, né? Tem. Então, ela… Eu fui aluno da minha mãe também. Como é que foi isso? Tinha algumas regalias? Ou era pior? Eu acho que… É, era uma faca de dois gumes, assim. Tinha um lado bom, porque… Sei lá, às vezes eu tinha um problema. Sei lá, ela tava triste. Eu vou conversar com a minha mãe, que tá ali. Ah, tá. Eu quero ver mesmo. Filho único. A melhor amiga ali era a minha mãe. Mas, ao mesmo tempo, ela pegava muito no meu pé, sabe? Pra dar exemplo. Nossa, é verdade. A gente lida a professora. Meu Deus, não pode falar nada de errado. E já tinha uma super cobrança, assim. Uma galera… Ah, porque é filho de professor, né? Quem que você era na escola, assim? Quem eu era? É, das pessoas que você já dublou… Dublou não, já encenou, né? Quem que você é? Eu acho que você não era do fundão. Não era. Mas eu também não era da frente. Eu era do meio ali. Que é a galera que dava uma zoada. Mas nem tanto. É. Eu dava uma zoada, mas eu tirava nota boa. Eu respeitava os professores, então… Isso que eu ia perguntar. Você teve um que você postou que, tipo, quer defendendo o professor. Que é o Gabriel. Que é, teoricamente, o pior aluno da sala. Assim, o mais bagunceiro. Não, mas ele não parece ser no vídeo. Ah, mas é bem o último agora. É que você tá, tipo, falando… Ah, sei. Não, então. É que a ideia do vídeo é… Quando o aluno do fundão resolve defender a professora. Ah, tá. É meio que foge… Porque, normalmente, é ele que tá dando trabalho pra professora, né? Mas sempre tem um momento que ele… Que ele quer pá, né? Ah, ele quer aparecer, ou tá pressão de nota. E aí, dá uma chamada em alguém, né? Ô, ô, professora aí, pô. Não, mas olha aqui. É engraçado que a galera respeita o povo do fundão, né? Respeita? Respeita muito. Tem uma galera forte, normalmente. É, não, tem medo. Vamos ficar aqui, vamos ficar quietinho, gente. Tá bom, tá bom, beleza, beleza. Quando você vai pensar nos vídeos, você escreve o roteiro? Escrevo, escrevo. Papel mesmo ou notas no celular? Normalmente, notas do celular ou no computador ali. Um wordzinho da vida. E segue a risca? Tipo, você meio que decora ou só bate o olho e… Eu crio um esqueleto, né? Mas, muitas vezes, acontece de eu sentir alguma coisa na hora, uma piada que pode ser diferente. E aí, eu vou improvisando, né? Vou criando junto. Mas, a forma, né? O esqueleto tá sempre comigo antes. Eu dou uma decorada, né? Cara, o melhor vídeo pra mim é aquele que você não diz nada da professora, que só… A mãozinha aqui, né? Aí sobe, aí sobe na mesa. Cara, pra mim, eu… Em 25 anos de sala de aula… Pronto, isso pra mim, juro, sensacional. Porque sempre teve. Cara, estou com limão na aula, né? Sempre tem, né? Sempre tem essa professora, que não fala nada só com o olhar ali. Sempre, sempre. Não, mas, gente, é clássico, é muito bom isso. Nossa, mas é doido, porque eu acho que você deve ser uma pessoa muito observadora, né? Porque eu, por exemplo, eu fico imaginando eu, na época que eu estudava, eu não prestava atenção em nada disso. Só que agora, reassistindo, eu falo… Meu Deus, era assim! Meu Deus, que eu não reparei isso! Era isso, né? Como eu não lembrei disso antes? É muito doido! É, eu sempre fui muito observador. Eu gostava de imitar alguns amigos, né? Familiares. Mas acho que, depois de eu me tornar criador de conteúdos, eu fui trabalhando isso. Eu fui, né? Lapidando. Então, eu fui resgatando essas memórias e botando a mente pra funcionar mesmo. Caraca, puxa uma memória boa aí de alguma coisa. Botando uma lente de aumento em algo que é do cotidiano de todo mundo, mas às vezes a gente não presta atenção, né? E aí vem essa reação, tipo, pô, caraca, eu já vivi isso aqui. Ou já vi isso aqui. Acho que essa é a maior identidade do meu conteúdo, essa identificação, assim, tipo, ou de filme, que é tipo, caraca, eu já vi isso aqui. É verdade, que clichêzaço. Ou da vida, né? A vida é cheia de clichê e tá tudo certo. Aham, ou tal, ou tal. E tem um lance de você ser ator também, né? Que acho que te ajuda muito a ter essa desenvoltura, a ter essa parte de decorar texto mesmo, né? Pra atuar. Então, acho que o ator ali tá bem firme. E também a questão de o olhar da câmera, né? Tipo, apoiar a câmera aqui, que responde pra cá, e aí apoiar essa aqui, que responde pra lá. Sim. Né? Tem que ter isso também, total. Com certeza. A Marina me ajudou muito com isso de câmera, porque ela é formada em cinema. Uau! Tá vendo? Ah, a gente tá com ótimas mãos, né, galera? Ele tá com ótimas mãos. Super em boas mãos. E aí, então, eu fui aprendendo ali. E, claro, as minhas ferramentas de ator me ajudaram e me ajudam muito, né? De construção de personagens, de estudo de texto. E de ter novas ideias também, né? Sim. E aí, eu fui aprendendo ali.